Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Antes de abrir a Bíblia para a gente ler o texto para a nossa reflexão hoje, apenas aquele recadinho especial. Não esqueça de deixar abaixo aí os seus pedidos, os seus agradecimentos. A gente quer continuar orando por você. E também, não deixe de compartilhar os nossos vídeos, para que outras pessoas como você, sejam abençoadas pelo Senhor. O verso de hoje está no livro de Jó, capítulo 42, verso 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Hoje eu quero refletir um pouco com você na experiência de Jó. O livro de Jó não é uma ficção religiosa. Jó não foi um personagem imaginário, mas uma pessoa real. A Bíblia começa dizendo que Jó era um homem íntegro, reto e fiel a Deus em todas as coisas. Um dia, Deus mostrou a Satanás Jó como exemplo de fidelidade. E Satanás então desafiou Deus, dizendo que ele era fiel porque tinha de tudo. Era rico, tinha uma família maravilhosa e muita saúde. Então, Deus permite que Satanás tire todas as coisas de Jó. E de um dia para o outro, Jó perde tudo, inclusive seus filhos e sua saúde. E a Bíblia diz que ele sentado sobre o lixo e se coçando com cacos de tijolos e telhas, e com uma mulher dizendo para amaldiçoar Deus e morrer, ele continuou tentando provar a sua inocência. Porém, quando entram os seus amigos, a discussão foi mais difícil, porque seus amigos tentavam fazê-lo sentir-se culpado de tudo aquilo que estava acontecendo e diziam que Deus estava aplicando sobre ele a sua justiça. Em contrapartida, ele tentava se defender acusando Deus de estar sendo injusto para com ele. A história caminha nessa direção até o ponto que Deus se manifesta. E aí as coisas ficam claras. Todas as vezes que eu me lembro dessa história, me vem à mente um pensamento de Bob Jones, onde ele diz, quando você estiver em trevas, nunca duvide daquilo que Deus lhe ensinou na luz. Eu imagino que você conheça o final dessa história. Deus reveste tudo na vida de Jó e lhe abençoa de forma grandiosa. Eu quero, então, tirar hoje dessa história três importantes lições para você. Primeiro, tudo o que aconteceu na vida de Jó, aconteceu pela vontade de Deus. Então nunca se esqueça de que nós não somos provados para Deus nos conhecer melhor. Somos provados para conhecermos melhor a Deus e a nós mesmos. Deus permitiu que a aflição sobreviesse a Jó, mas não o abandonou. E dessa forma, às vezes Deus precisa fazer conosco também. Temos que aceitar a soberana vontade de Deus. Segunda lição, a fornalha de Deus não queima o ouro, só purifica. O ouro não teme o fogo. Tudo que é queimado e fica para trás na fornalha não vale coisa nenhuma. Isso quer dizer que se você está hoje na fornalha, é porque Deus está querendo purificar você. Isso não é nenhuma apologia ao sofrimento, mas muitos de nós jamais enxergaríamos algumas coisas em nossa vida se não tivéssemos a fornalha. Por isso, em tempos de grandes provações, nossa primeira pergunta não deve ser, como posso sair dessa situação, mas sim, o que posso aprender com essa situação? E a terceira lição é que com Deus tudo termina bem. Jó 42, 10 diz, Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíram. Está lá no verso 12. E lemos também, O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Olha que coisa interessante. Deus mudou a sorte de Jó quando ele ainda orava pelos seus amigos. Isso nos mostra que podemos jamais desistir de orar, seja qual for a nossa situação. Como diz aquele provérbio, ao invés de amaldiçoar a escuridão, acenda uma vela. Então, nunca se esqueça das palavras finais de Jó. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se você acredita nisso, eu convido você então a orar comigo nessa hora. Querido Deus e Pai, A nossa oração hoje é para entendermos melhor os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Quantas vezes, por estarmos vivendo uma fornalha, uma provação difícil, uma prova quase insuportável, olhamos com desconfiança para o teu amor e para os teus cuidados. O que queremos hoje, Pai, é reafirmarmos a nossa total confiança na soberania do Senhor sobre a nossa vida. E o que queremos é continuar entendendo que tudo aquilo que muitas vezes nos sobrevém nem sempre é consequência das nossas próprias atitudes, mas muitas vezes é o Senhor tentando nos mostrar algo que não estamos conseguindo ver ou enxergar. Abra os nossos olhos, Pai, para tudo aquilo que está ao nosso redor e nos ajude a enxergarmos através dessas coisas o teu amor, o teu cuidado e a tua proteção para com a nossa vida. Por isso, Senhor, entendemos que nada termina de forma ruim quando estamos ao teu lado. Então, Pai, tome a nossa vida hoje mais uma vez nas tuas mãos. Deus abençoa-nos e nos ajude a entendermos os teus planos e propósitos. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus te guarde e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.